Pessoal, olha que coisa, né? O papo da renovação da Globo, o pessoal tá dizendo que o Bolsonaro não tem como cancelar a concessão da Globo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luiz Gama Liber e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo pra vocês. Eu não gosto da Globo. Acho que a linha política deles é absurda, totalmente sem sentido, absurdamente esquerdista. Me dá nojo assistir determinados jornais lá, principalmente na época da pandemia e coisa e tal. Mas, enfim, apesar disso, eu sou um grande defensor da liberdade de expressão. Acho que os caras devem ter o direito de falar o que eles quiserem falar. Não tem problema não, tá falando besteira. Eu discordo, mas eles têm o direito de falar. Enfim, desde o início do governo Bolsonaro, vocês lembram lá em 2019, quando a Globo tentou fazer uma ligação de Bolsonaro com o caso Marielle, não sei o que lá, e deu errado porque o pessoal conseguiu puxar a gravação da chamada do pessoal na portaria e coisa e tal. E vocês lembram desse caso, né? Olha que absurdo que tentaram fazer com o Bolsonaro, claramente já tentando derrubar o cara ali, né? Mas, enfim, desde aquela época começou a briga de Bolsonaro com a Globo e falando sobre essa questão da concessão. A concessão vence em outubro deste ano, entre o primeiro e o segundo turno. Isso significa que o Congresso vai ser este Congresso atual, o presidente ainda vai ser o presidente, independente do que aconteça na eleição, mas a gente já vai ter uma boa noção sobre quem vai ganhar a eleição. Provavelmente Bolsonaro, mas se for outra pessoa, a gente já vai saber quem é que vai estar bem posicionado. É lógico, não vai ser o resultado final. O resultado final pode depender... Sim, tem chance de ser no primeiro turno, mas o mais provável é que o resultado final saia só no segundo turno. Mas, mesmo assim, a gente já costuma ter uma boa noção sobre quem vai ganhar no final do primeiro turno. Até aqui no Brasil, quem ganhou o primeiro turno ganhou o segundo. Não teve nenhum caso na presidência da república de um candidato que saiu atrás no primeiro turno e ganhou no segundo. Em estados já teve. Estados, prefeituras já teve isso. No governo federal nunca teve. Enfim, a gente já vai ter uma boa noção de como é que vai estar o panorama político pra frente. E aí que vem a grande questão. Essa renovação, ela passa pelo congresso, como muito bem disse o pessoal da Veja, que não é o presidente que determina ou não a concessão da Globo. Ela passa diretamente pelo congresso. O que a Veja não está lembrando todo mundo aqui é que, embora ela passe pelo congresso, o congresso hoje tem grande apoio de Bolsonaro. Se Bolsonaro estiver bem na pesquisa, se Bolsonaro estiver indo bem no primeiro turno, estiver bem na fita pra ganhar a reeleição, ou já tiver ganho na reeleição, ele vai ter uma força muito grande com este congresso. Então, realmente, essa eleição é um jogo de vida ou morte pra Globo. Não é que Bolsonaro vai lá e vai cancelar a concessão da Globo, é Bolsonaro que vai virar pros deputados e vai falar olha só, vamos lá, vamos cancelar esse troço, vamos ser super rigorosos com os documentos da Globo, porque a Globo tem que entregar uma série de documentos pra garantir a concessão. E aí, dessa forma, a gente faz alguma coisa, a gente consegue fazer isso daí. Agora, aquele negócio, eu não acredito que Bolsonaro vá fazer isso. Mesmo que aconteça essa situação, que ele ganhe a eleição, e ele tenha, portanto, esse trunfo de poder cancelar a Globo e coisa e tal, eu não acho que ele faria isso. Primeiro, porque a Globo é muito querida por muitos brasileiros. Como eu disse, eu não gosto da Globo, mas tem muita gente que gosta. Esse pessoal vai ficar chateado de não ter a Rede Globo. Imagina conversar com o pessoal dizendo que não vai ter mais Big Brother Brasil. Tem gente por aí que vai morrer de tristeza se falar um negócio desse, que a vida das pessoas gira em torno do Big Brother Brasil. O fato é que eu acho que o Bolsonaro não deveria cancelar isso. Não tem por que fazer esse tipo de coisa. É um gesto autoritário, é um gesto besta, é um gesto que não faz sentido. Sim, a Globo tem criticado o Bolsonaro de forma, muitas vezes, injusta, muitas vezes exagerada. Claramente adotou um posicionamento político contrário ao do resto da população brasileira. Na questão da pandemia, causou um mal enorme com essa perseguição a remédios de tratamento precoce. Muita gente morreu porque acreditou no papo da Globo de que essas coisas não funcionavam e coisa e tal. E não, não vou tomar remédio, vou ficar sem tomar nada, porque não tinha nenhum outro remédio na época. E vou ficar sem tomar nada e acabou morrendo. E olha só, eu acho que tem uma responsabilidade séria aí, até espiritual da Globo nesse sentido. Mas no final das contas, não acho que eles devam ser cancelados por isso. Então, embora estão dizendo aqui que não é o Bolsonaro que pode cancelar a Globo, é verdade, é o Congresso que faz isso. Mas não, ele pode influir o Congresso. O Congresso hoje tem na mão. Basta ver as reformas todas aprovadas ao longo do último ano. Desde a virada que assumiu Arthur Lira, Bolsonaro tem uma entrada muito grande no Congresso. Ele conseguiria facilmente fazer o Congresso lembrar desses documentos necessários pela Globo, lembrar dessas coisas todas. Então, não, não é uma ameaça vazia do presidente, não. É verdade que não cabe ao chefe do executivo determinar a renovação ou não de coisas públicas, mas, é o que eu falo, o Congresso no final é quem decide. Se o presidente estiver forte, se ele for reeleito, se ele estiver bem para ser reeleito, a chance dele conseguir isso é grande sim, no final das contas. Vamos ver como é que termina essa história. Eu espero que termine com a Globo continuando. Sinceramente, eu não gosto da Globo, critico a Globo pra caramba, mas não acho justo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.